Creio que alguns ouviram bem essa palavra descansonar, porque às vezes eles estão correndo por aí, fazendo programas um após o outro. Então, Jesus, como ele se preocupa, mesmo com os apóstolos, seus discípulos, ele vai a um lugar mais tranquilo para que eles descansassem. Nós vemos isso como um aspecto profundamente humano. E aí hoje também ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo. Fardo, o que significaria esse fardo na passagem bíblica que nós acabamos de ouvir? Jesus se refere à multiplicidade de prescrições, de normas, de leis, criadas pelos fariseus e pelos escribas, pelos escribas e fariseus, e colocadas todas essas obrigações sobre os ombros do povo. Eles mesmos, estavam bem tranquilos, não é? Mas eles estabeleciam tudo isto que ficava, por vezes, até insuportável para o povo como tal. E Jesus reconhece isso. Veja a bondade, veja como ele penetra e perscruta, vamos dizer, o que está no coração, na vida, no interior de cada um. E ele, a pregação de Jesus, nunca, ela compreende um moralismo negativo. Não. As prescrições, as normas, etc., nós não encontramos. Essas minúcias todas, essas características que vemos no mundo judaico, vamos dizer, por causa dos fariseus e escribas, nós não vemos em Jesus. Portanto, aí está ele que diz, vinde a mim, sou manso e humilde de coração. E o meu fardo é suave e leve. E aí nós vemos, não. Mas Jesus, como que abre as portas do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, para algo que supera todas essas práticas outras que ele vê ali presente, nos leva ao amor profundo de Deus. É isso. E nesse amor, tudo é, por assim dizer, purificado, santificado. E mais ainda, não só esse amor profundo a Deus, mas na dedicação caridosa a todos os nossos semelhantes. É esta a grande, o grande mandamento do Senhor, é essa libertação. Portanto, se nós nos encontramos neste amor, se nós estamos nessa dedicação aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes, então encontraremos o quê? Como diz o profeta Isaías, o verdadeiro descanso. Aí está o descanso. Esse descanso que ele volta, fala e repete. Então, vamos procurar, se não quer descansar, minha irmã, não é verdade? Então procure esse descanso no coração amoroso de Jesus, que comunica o seu amor e que faz com que sejamos, sim, cada vez prontos a servir nossos semelhantes. Que isso seja realmente o sentido profundo da nossa vida. E pedimos na intercessão, isso tudo de Nossa Senhora, Nossa Senhora de Fátima, nossa querida mãe, mamãe do céu, que ela interceda por nós, para que nosso coração arda de amor por Deus, nem Deus pelos nossos irmãos e irmãs, quaisquer que eles sejam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.